Quando falamos em conservação e preservação, falamos também de um ato humano que é, no fundo, um ato de amor para com o património. E, de facto, o património é a identidade e é a nossa história e, portanto, sem identidade nós nada somos, como sabemos. E, portanto, todo este património que a Arquidiocese tem conta-nos a história de toda a Arquidiocese. No fundo, é um pouco isso, faz parte mesmo da identidade da Arquidiocese. A grande manifestação artística do passado são os bens culturais da Igreja. Nós, se reparamos, a grande oferta que temos, mesmo até a nível do turismo, oferecemos o património artístico, religioso ou da arte sacra. É isso que nós mais oferecemos. E aí E aí E aí